Fala galera, eu sou o Brânio Mariano e bem-vindos para mais um dia aqui na nossa gravação do filme do Zap Pra quem não sabe, eu, Enaldinho e Nicolas estamos aqui na Costa do Sao Ip Em uma gravação top do filme do Zap Eu não vou dar muitos spoilers, tá? Se vocês quiserem saber mais, entra lá no Instagram do Enaldo Que depois ele vai comentando sobre isso, tá? Mas por enquanto o que eu posso falar é isso Estamos gravando o filme do Zap E é o seguinte, eu estou atrasado pra gravação de novo Exatamente, estou aqui no quarto, acabei de acordar Vocês estão vendo, meu olho está até inchado e tudo mais Está tudo escuro assim, mas já está de dia, tá galera? Vou mostrar pra vocês Olha aqui, já está de dia, tá vendo? Só que está bem cedinho Agora, se eu não me engano, deve ser umas oito e meia da manhã Vou lá, vamos para o camarim e tudo mais, vou trocar de roupa Hoje eu vou levar vocês junto comigo um pouquinho, fechou? Eu vou tentar não dar spoiler de nada, mas vou levar vocês um pouquinho comigo Olha só, gente E aí, você é o cara do som? É som ou a tela? É o som, você é o que é som, vai ser o nosso parceiro Entendi Olha lá, a produção toda, subindo o cone agora pra fazer umas imagens A Naldinho, acende direção, claquete E aí, Naldão, o que você está achando do filme? Ah, estou gostando, né, mano? Está gostando, né? Fica na preguiça, deitado no sofá, mexendo no celular É a oportunidade de ir top, de gravar um filme, morra E por que você não está atuando agora? Eu estou atuando Não, não estou vendo, não está Escuta Estou atuando aí, ó Meu papel é o Naldinho Então, eu estou atuando em 24 horas Então, você está fazendo você mesmo? Sim E onde que a gente está? A gente está agora na vila Pra gravar uma cena Oi Seu panfletinho, Breno? Gente do céu, ele está todo equipado Você não quer me dar um radinho desse, não? Um só? Um só, só pra brincar Eu fico conversando com você, você fico conversando comigo? Tá, então Ai, eu ganhei um radinho Meu panfletinho eu vou pegar pra você, tá? Quer? O radinho pra falar com ele? Não Não, tá bom Fala alguma coisa com Arthur, vai Oi? Acho que ele não quis te escutar Eu sou assim Onde é aquele seu outro cartazinho dele? Pois é Não está no bolso dele Não sei Sumiu, acho que foi no carro Próxima cena, cortado já Não, não, por favor Arthur, não, me deixa Perdi Agora o JTV vai pegar a sua parte Não, não Eita Olha ele aí, o do áudio Já tirei meu áudio Olha lá, o povo está te chamando Tá, está te chamando Está te chamando pra você gravar lá Aqui enquanto descanse, quebra pedra Está todo mundo preparado A galera toda preparando pra gravar E o Enaldão aqui E o Enaldão aqui Diegueidra Diegão Filipão Tomando água E o Enaldão O que você está fazendo aqui, mano? Era pra você estar gravando Ô, Breno Você acha que você tem essa liberdade assim? Não posso comer uma água? Claro que não Você tem que gravar Tá, está na sua cena Meu Deus do céu Ele ainda toma água, Filipão Dá isso Por favor, né? Está vendo? Estão te chamando lá Estão te chamando Vai Anda Eu vou voltar pra dentro Já que a cena não é comigo Não reparem na minha roupa Não reparem Eu estou indo gravar o filme daqui a pouco Olha o que eu fiz Pra dar de presente pra Enaldinho Isso, meus amigos Pra quem não sabe É pra aqueles que não podem comprar Um fidget toy caro na internet Entendeu? Um fidget toy que dá trabalho Feito em fábrica Isso é um fidget toy feito de papel É uma boca de pato Então você pode chegar e brincar Oi Eu sou o pato Ah Sim Isso é um fidget toy Pra quando você está sem nada pra fazer Você enfia a mão E fica brincando de falar com os outros Entendeu? Eu vou ver Porque o Enaldo Pra quem não sabe Ele tem vários fidget toys Vários assim Bem tecnológicos Inclusive Os fidget toys Que eu nunca vi na minha vida Ele comprou na internet Comprou em algumas lojas E eu vou ver se ele sabe usar Esse fidget toy Que é feito de papel É um fidget toy mais humilde Pra quem gosta de falar assim Vou esperar ele chegar aqui No set de gravação E vou entregar esse fidget toy pra ele Pra ver O que vai acontecer Vamos ver se vai dar certo Porque assim Eu acho que ele nunca brincou Com fidget toy de papel Fidget toy desse jeito E eu acho que ele vai se sentir humilhado Mas tudo bem Vamos ver o que vai fazer Enaldo Tô com um presente pra cima Presentão Tô vendo que você tá fazendo os vídeos Calma Eu tô falando sério Você tá trolado Essas são bobas E você tem vários lá Bota fé que eu já gravei com você Você tem vários fidget toys Agora um igual esse Você não tem Presente pra você Você tem uma cartinha pra eu ler? Não Deixa eu te falar Você já brincou de boca de pato? Não Então faz o seguinte Enfia os seus dedos aí Um em cima Um embaixo Esse é o fidget toy Que eu te dou de presente Gente Não Fala sério Se isso não é útil Com papelzinho Tipo assim Ah não É um fidget toy diferente Mas É útil Tipo assim Se você pintar Um biquinho de amarelo De amarelo É um belo Fidget toy caseiro Pô A gente consegue Passar o tempo Brincando de pato Você chega no ouvido dos outros Eu prefiro O pop it Não posso mentir Pop it Que é aquele que você cutuca Essa pessoa Que você cutuca Que porra Mas esse aqui também é legal Não é pra mim mesmo Esse é pra você É de presente Ó pra você ver Sabe quanto custou Que isso mano Eu achei que você ia jogar O meu fidget toy longe Pelo amor de Deus Eu te dei de presente Cara Você tem que dar O mínimo de valor Vou levar no Lixo reciclável Que isso Você vai jogar no lixo Nossa Você tá brincando comigo É porque Eu te dei com todo carinho Por favor Assim É porque Eu como colecionador Como colecionador De fidget toys Prefiro fidget toy Com prato Ah da internet Mas eu gostei desse Você gostou mesmo Tenho certeza Um dia eu vou te chamar Pra trocar fidget toy comigo Tá Combinado então Você arruma uns além de papel Porque na ditada Eu te dar um top de silicone Você não dá só de papel É humildade Cara Humildade Vai fazer em casa Acabou Já tem um fidget toy pronto Na sua casa Enfim galera Vocês viram a reação dele Com meu fidget toy Né Eu acho que ele curtiu Assim Não é muito parecido Com as coisas que ele faz No canal dele Inclusive tem um vídeo No canal do Analdinho Que ele faz fidget toys Inclusive é bem legal Esse eu acho que ele nunca tinha feito Então Foi uma surpresa né Olha só onde a gente tá gravando hoje Que isso Mano Meu sonho É andar num carro desse Será que alguém vai ver Se eu subir e andar um pouquinho Às vezes eu paro do lado do Analdinho Ele sobe e a gente dá um rolê Tem alguém aí Será Ué não tem ninguém olhando Depois eu vou chamar o Analdinho Pra gente dar um rolê Nesse carro aí Inclusive Eu tô postando essas coisas Todas loucas Que a gente faz lá no meu Instagram Tá Entra lá Arroba Brenner Vocês vão curtir bastante Porque a gente aqui na Bahia Tá fazendo só as loucuras cabulosas Entendeu A gente vai acabar de gravar aqui Tudo mais Inclusive Se você quiser ver Como que eu fiz aquela boca de pato Entra lá no meu Instagram Que eu vou mostrar Um pequeno tutorial Nos stories Tá Vou pegar uma outra folha A4 aqui Porque inclusive É com folha A4 que se faz Vou pegar uma outra folha A4 Vou tentar fazer direitinho Passar a passo Mostrando pra vocês Porque realmente É uma coisa bem útil Bem legal Dá pra brincar bastante Brincar com seus amigos Fechou Então não deixe Inclusive De dar o like nesse vídeo De comentar Inclusive Se vocês querem Que eu comece a fazer Alguns vídeos De feed toys Aqui também Às vezes eu posso trocar Uns feed toys com o Enaldo Inclusive Comprar alguns Ele tem outros Eu pego os meus E troco com ele Claro que ele tem muito mais Então a chance de eu comprar um Que ele já tem E aí acabar sendo Um feed toy repetido É alta Mas a gente não pode deixar De se abalar com isso Eu posso comprar um feed toy Por exemplo Ver quais ele tem Assistir os vídeos dele Ou então Lá na Elo House Mesmo Que eu vou pra lá Eu olho quais feed toys Ele tem E compro alguns Que são diferentes Tá nublado A gente já pegou chuva aqui Inclusive a gente Tem que parar as gravações Quando pega chuva Mas tudo bem Tudo pelo cinema Né Na verdade Não vai sair no cinema O filme Vai sair em uma das plataformas digitais Que eu ainda não vou dar spoilers Isso aí Quem vai falar com vocês É o Enaldinho Tá bom Então fica de olhar Nos canais dele também É isso galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Caraca Olha isso O que que essas cordas Estão segurando Elas estão presas ali Caraca As cordas estão presas Aqui nesse negócio aqui Se eu soltar isso aqui Será que cai aquilo tudo Enfim galera É isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Muito obrigado Pra quem assistiu Não esquece de deixar o like De comentar aí Também Alguns feed toys Que vocês me recomendam Que eu compre Fechou Tamo junto galera Amo vocês Beijo E tchau E tchau